Olá pessoal, beleza? Tudo bem? LM Infoeletrônica, mais uma vez, compartilhando conhecimento com vocês. Pessoal, notebook Itautec InfoWay Core i5, pessoal, ó. Esse procedimento serve para, acredito que 99,9% dos notebooks, beleza? Ó, olha só o defeito dele, tá? Assista o vídeo aí que vocês vão ver esse defeito aqui e possa ser que esse vídeo ajudou você aí, ó. Eu tenho o carregador dele aqui, ó, tá? Esse defeito que ele está apresentando, tanto faz o conector aqui estar conectado no jack dele, está carregando, tá? Ou se ele estiver sem o conector, tá? No caso aqui a bateria está carregada, então não vou usar o conector. Ó, eu vou ligar, está ligando perfeitamente, normalmente o notebook está funcionando certinho, pessoal. Olha lá, ó. Deu logo, piscou duas vezes, beleza? Normal. Ele vai abrir o Windows, tá? Apesar de estar com HD HDDD, né, normal, ele está abrindo rápido, ele está com 4 GB de memória. Depois eu vou ver se eu coloco um HD SSD aqui. Mas, ó lá, já abriu. Vocês vão ver o defeito que ele está apresentando, ó. Nós vamos resolver aqui também. Ó, ligou o notebook, tá, ó. O notebook está certinho, tá, ó. Vocês vão marcar... Vocês vão marcar que horas que é agora aí, tá, ó. 18h48, tá? O relógio está errado aqui, mas vamos por essa data, esse horário. 18h48, ok? Aí vocês vão ver em que momento ele vai apresentar o defeito, tá? Vamos lá. Pessoal voltando aqui, ó. 10 minutos depois, ó o defeito, ó. Tá vendo? Ele vai apitando, vai apitando e ele desliga, tá? Então, antes que ele desliga, eu vou desligar ele, tá? Porque senão dá pau no Windows. Ó, vou desligar ele. Olha lá, botei para desligar, tá? Olha lá, ele desligou sozinho. Ou desligou pelo Windows, não sei, tá? É... Por que acontece isso, pessoal? Sem abrir o aparelho... Pessoal, voltando aqui, o celular descarregou a bateria. Mas eu já tirei a tampa aqui, tá, ó. No caso desse notebook específico, é só aqui uma tampa, tá, ó. Ó. Alguns notebooks você tem que tirar essa base inferior aqui toda, tá? Nesse caso aqui é só essa tampa, é só essa janela aqui que a gente tira para ter acesso, ó. E está se confirmando aquilo que eu já esperava, tá? Qual que era a minha linha de raciocínio? É que você ligava o notebook, depois que o circuito elétrico dele aquecia 10, 15 minutos, aí depende aí o ambiente. Ele dava um superaquecimento, por quê? Porque o setor de refrigeração dele, né? Circuito de refrigeração não está funcionando por algum motivo, tá? Seja o cooler que está travado, o cooler que não está travado, mas está rodando lento. Seja a pasta térmica que está ressecada. Então ele aquece, além daquilo que deve ser aquecido, que eu acredito que seja mais ou menos uns 60 graus. E aí ele atinge essa temperatura, o circuito reconhece que vai... Que não está funcionando aqui esse setor, então ele desliga o notebook para que não venha queimar outras partes dele aqui, tá, ó. Ó, ó, e é isso mesmo, olha aqui, ó, ó o cooler, ó, ó. Esse cooler aqui, quando você rela nele, ele tem que... Ó, ele tem que fazer livre, ó, ó. Não está totalmente travado, mas ó... Tá? Está travando. Nós vamos fazer aqui uma limpeza nesse cooler, porque ele não está totalmente travado. Então, por ser original, é melhor você recuperar esse, se ficar bom, do que comprar um aí paralelo, tá? Então eu vou fazer uma limpeza aqui, e vamos ver se ele volta aí, tá? Só um minuto. Pessoal, voltando com o notebook aqui, tá, ó. Eu já tirei e fiz a limpeza, tá? Aproveitei e troquei a pasta térmica também. Ó, tirei e limpei lá, passei um ar nele e tal, tal, tal. Ó, se ele fica bom... Vai ser esse aqui mesmo, tá? Eu vou ligar aqui, tá? Vou ligar ele aqui e vou colocar pra baixo e vou marcar o horário com vocês de novo. Só pra vocês... Ó, já ligou. É, pessoal. Porém, ele não está rodando mesmo, ó. Não está rodando mesmo. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, pera aí. Pessoal, voltando com o vídeo aqui, pessoal, ó. Cooler está rodando já, tá, ó. Eu tirei o cooler aqui dele. Quando ele começou a apitar, eu coloquei o cooler. Ele parou de apitar, tá? Tá, beleza? Conseguimos recuperar o cooler original. Defeito resolvido aí. Beleza, pessoal? Um abraço. Se gostou do vídeo, já sabe, hein? Deixa aquele like lá. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau.